Jeissiane, já que nós estamos falando de comida, né? Comida. Feiras livres e o Mercado do Porto, durante o toque de recolher, tem horários diferentes de funcionamento. Como é que é esse horário diferente? Então, Luiz, o Mercado do Porto, ele não funciona na segunda-feira, porque é o dia que eles fecham para limpeza. Então, ele funciona agora de segunda, de terça a sexta, das 5 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, domingos e feriados, ele pode funcionar das 5 da manhã até o meio-dia. Lá está tendo todas essas medidas de biossegurança, aferição de temperatura na hora da entrada, álcool em gel, o uso, claro, obrigatório de máscara. E o estacionamento lá dentro do Mercado do Porto está fechado, né? Por conta do decreto municipal e as pessoas podem entrar lá somente deixando o carro do lado de fora. É uma das medidas aí para evitar esse contágio da Covid-19. Já as feiras, Luiz, que funcionam no período da manhã, como por exemplo a feira do CPA1, que funciona aos domingos, no período da manhã, não teve alteração. Somente as feiras que funcionam à noite, por conta do decreto, que as atividades econômicas devem encerrar às 19 horas, as feiras não estão funcionando até o dia 4 de abril, por conta dessa suspensão, da prorrogação do prazo do decreto. Então, as feiras livres noturnas, elas não podem funcionar durante esse período. E fica aí sem as pessoas, sem as famílias, tendo essa opção de trabalho, né, Luiz? E nesse ritmo que nós estamos indo, pode esperar uma nova prorrogação. Certeza disso, vai chegar dia 4, o governo vai prorrogar novamente esse decreto. E tivemos quantas mortes nas últimas 24 horas? Luiz, nas últimas 24 horas foram 56 óbitos. Meu Deus. E mais uma vez, foram mais de 2 mil novas confirmações. Vamos ver no painel esses dados atualizados, porque Mato Grosso já passou de 6 mil mortes, né, com esses dados. Mato Grosso agora está com 6 mil, já alcançou aí 6 mil 574 óbitos por conta da doença. 279 mil 178 pessoas já foram diagnosticadas e a taxa de ocupação em leitos de UTI está em 97,31%. Nas últimas 24 horas foram 2.115 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Se a gente fazer o cálculo aí durante essa semana, né, Luiz? Já está praticamente em quase 10 mil casos confirmados em uma semana de pessoas que diagnosticaram positivo pela Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso. Então temos que... Mas eu estou fazendo uma conta aqui, ó. Sim. Cadê? Coloca o... Coloca aqui pra mim. Isso. Isso. Perfeito. 279 mil 178 confirmados e 256 mil 951 recuperados. Existem, nesse momento, 22 mil 227 pessoas com o coronavírus em Mato Grosso. Isso se nós não computarmos os assintomáticos que terão a doença e não vão nem saber que tiveram, só vão saber quando fizerem o exame. Aconteceu com o exame. Aconteceu com um amigo meu, foi fazer um exame e aí deu positivo, mas ele estava, na verdade, com dengue, mas já havia contraído a Covid-19. E temos 22 mil 227 pessoas neste momento se tratando, é muita gente, é a população de uma cidade quase de Itaúba, é a população de muitas cidades e até, às vezes, até um número maior do que a população de muitas cidades do nosso estado. E, Luiz, esse número também pode ser ainda maior por conta de pessoas que não conseguiram atendimento para fazer testes, para fazer exames, porque quem não consegue fazer, por exemplo, ali na Arena Pantanal, ela pode até fazer um teste particular, mas tem muita gente que não consegue o agendamento, não consegue o teste, acaba se tratando em casa, né? Mas, o Ministério da Saúde e a Anvisa, Luiz, eles garantem que a vacina, apesar que ela está sendo a passos lentos, ela é eficaz. A gente tem uma reportagem para mostrar que explica melhor sobre isso, vamos ver. Comunicado atualizado nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que a avaliação da segurança da vacina da Oxford-AstraZeneca não aponta alteração no equilíbrio-benefício-risco da vacina e recomenda a continuidade do seu uso na população brasileira sem que haja necessidade de qualquer medida regulatória neste momento. A Anvisa conclui que, até o momento, o uso das vacinas aplicadas no Brasil é seguro e não há motivo para a adoção de qualquer medida sanitária. Na sede da Fiocruz, responsável pela produção da vacina de Oxford no Brasil, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, reforçou que o Ministério da Saúde faz um monitoramento contínuo das vacinas aplicadas no país e está atento a todos os casos notificados de eventos adversos supostamente ligados à imunização. Este ministério tem total controle e segurança do imunizante que ele distribui. Dessa forma, a população brasileira pode ficar tranquila com relação a todo o imunizante que o Programa Nacional de Imunização e, consequentemente, o Ministério da Saúde distribui. Os benefícios já demonstrados em estudos de efetividade, que são os estudos pós-vacinais, não são só os efeitos adversos, já demonstram uma redução drástica de hospitalização, como é o caso já apontado na Escócia e no Reino Unido, que são países que também empregaram largamente essa vacina. Sobre a distribuição de vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira ao Programa Nacional de Imunizações mais 2 milhões de doses da Coronavac. A partir desta quinta, o Butantan informou que vai enviar 10 mil doses da Coronavac a Manaus para iniciar um estudo clínico sobre o efeito da imunização em pessoas com comorbidades. Essa remessa vai ser aplicada em profissionais da educação e da segurança pública da capital amazonense com idade entre 18 e 49 anos, que serão acompanhados durante a pesquisa. Bom, Luiz, e uma última informação é sobre o atendimento ali na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, todas as atividades presenciais, elas vão continuar suspensas até o dia 4 de abril, principalmente por conta dos casos de Covid-19 em servidores e também nos deputados da casa. Então, de acordo com, vão continuar suspensas aí juntamente com esse decreto do Governo do Estado de Mato Grosso até o dia 4 de abril.